Dia triste para os fãs de videogame. Hoje, dia 9 de dezembro de 2021, foi anunciada a morte de Masayuki Uemura, que faleceu no último dia 6 aos 78 anos. Se você não o conhece pelo nome, com certeza você vai conhecer pelo seu legado. Masayuki foi um dos responsáveis pela criação do Nintendinho e do Super Nintendo, consoles que marcaram toda uma geração, e trouxe e continua trazendo alegria para a comunidade gamer. Então fica aqui a homenagem do canal Blend e de todos os gamers. Obrigado Masayuki, pelo seu legado e por todos os momentos felizes que você nos proporcionou. Descanse em paz.